Você sabe o que é uma cidade inteligente? Todo mundo que dirige já tomou uma multa. Fato é que essa multa vai chegar na sua casa quando é para arrecadação do poder público, a tecnologia acaba sempre funcionando. Essas tecnologias podem ajudar o cidadão de alguma forma? Claro que sim. Na segurança pública, a gente já tem um perfeito mapeamento de onde acontecem alguns crimes. Todo mundo registra via celular, está tendo via câmera, então a gente consegue fazer um mapa. E nessas áreas a gente fazia um monitoramento de duas formas. Primeiro, com câmeras de alta definição e reconhecimento facial. Essas câmeras são monitoradas por uma central. Por outro lado, devemos ter um batalhão da Guarda Municipal preparado para esse tipo de ação nas redondezas em patrulhamento. Uma velocidade de resposta do batalhão e de segurança imediata. Outro uso para que a gente fiscalize a lei de sossegos. Podemos ter sensores acústicos, sonoros, que a partir do momento que o barulho sobe acima do pico determinado pela lei, ele vai aparecer no monitor do centro de inteligência, da cidade inteligente, e automaticamente esse estabelecimento pode ser multado, igualzinho o seu automóvel. Ainda com o celular na mão, mas você viu a coisa errada, tira uma foto, dispara no aplicativo, sua foto já sobe georreferenciada, com hora, data e local. E vai aparecer aonde? No monitoramento da prefeitura. Carlos Murdoch. Bora salvar o Rio.